Na semana passada, uma notícia pegou todos de surpresa. E olha o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Assis, são investigados pelo uso de documentos falsos, isso lá no Paraguai. O jogador e o irmão estão detidos no Paraguai após entrarem no país com passaportes e carteiras de identidade paraguaias. Segundo a promotoria do país, eles teriam saído do Brasil com documentos brasileiros, mas apresentados papéis falsificados no aeroporto de Assunção. Em que se trata de uma investigação com hechos que atentam contra a seguridade documental do Paraguai. Cédulas falsificadas, passaportes originales, mas de conteúdo falso. Em um primeiro momento, o Ministério Público havia decidido não indiciar Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis. O Ministério Público do Paraguai disse o seguinte, resolveu não indiciar nem o Ronaldinho Gaúcho, nem o irmão dele, porque segundo o entendimento do Ministério Público do Paraguai, eles foram enganados em sua boa-fé. Mas a juíza do caso decretou a prisão preventiva dos irmãos, por considerar que havia risco de fuga. Em seus depoimentos, Ronaldinho e Assis disseram que receberam os documentos de presente dos empresários Vilmundes Souza Lira e Dália Lopes. A empresária, dona de uma firma que atua em diversos ramos, como pecuária e importação de veículos de luxo, é apontada como peça central dessa investigação. Já foi emitida a ordem de prisão dela. Mas Dália ainda não se apresentou à justiça. Ela é também a fundadora da organização beneficente Fraternidade Angelical, que convidou Ronaldinho Gaúcho para ir ao Paraguai participar do lançamento do livro La Vida de um Craque, que conta a história do ex-atleta. De acordo com o Ministério Público do Paraguai, o caso pode ser muito maior do que apenas o crime de falsidade ideológica. A principal suspeita é de que os documentos serviriam para que Ronaldinho Gaúcho e seu irmão pudessem fazer negócios no Paraguai. Mas o mistério ainda continua. Por que Ronaldinho usou documentos falsos? Quais as reais intenções dos irmãos? Para entender a situação de momento do ex-jogador e a linha de investigação das autoridades paraguaias, converso agora com o enviado do Estadão à Assunção, no Paraguai, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Como vai? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem? Bom, Rafael, queria que você falasse um pouco em que pé que está a situação do Ronaldinho nesse momento. Qual é a linha de investigação do Ministério Público do Paraguai? A suspeita do Ministério Público é de que Ronaldinho Gaúcho e seu irmão não obtiveram os passaportes falsos apenas para entrar no Paraguai. A suspeita é de que eles possam fazer parte de um esquema muito maior que envolve funcionários públicos e empresários aqui do Paraguai, cujo objetivo é emitir documentos falsos para obter ganhos financeiros. Então, é por causa dessa suspeita que a Justiça determinou que eles permanecessem no presídio enquanto as investigações estão ocorrendo. De acordo com as leis aqui do Paraguai, o inquérito pode durar até seis meses para ser concluído. Então, as perspectivas nesse momento não são boas para o Ronaldinho e para o seu irmão, porque eles já sofressem a primeira derrota na Justiça, porque as suspeitas contra eles são de envolvimento no esquema muito maior. Para completar tudo isso, Gustavo, nesta quarta-feira, a Suprema Corte do Paraguai determinou a suspensão de toda a atividade do Poder Judiciário por causa do coronavírus. O temor das autoridades do Paraguai é que a aglomeração de pessoas nos fóruns, nos tribunais, possa facilitar a propagação do coronavírus. Então, para o Ronaldinho Gaúcho e para o seu irmão, ainda sofreram uma nova derrota com essa paralisação do Poder Judiciário paraguaio. Agora, o que se está tentando entender é se as cortes de apelação, ou seja, os tribunais que analisam os recursos também seriam paralisados ou não. Porque se isso de fato acontecer, serão mais pelo menos 15 dias para que Ronaldinho e seu irmão tenham analisado aí os seus recursos em segunda instância. Agora, Rafael, nós já temos as informações de algumas pessoas que foram presas nesse processo, além do Ronaldinho e do seu irmão Assis. Quem são essas pessoas que já estão presas ou outras que já têm o seu pedido de prisão decretada? Quem tem o pedido de prisão decretada é a empresária Dala Lopes, ela que organizou essa viagem do Ronaldinho aqui para o Paraguai e é também suspeita de integrar aí um esquema de corrupção que envolve vários agentes no Paraguai. Está foragida, já teve o seu pedido de prisão decretada, mas está foragida e ela é peça-chave nesse esquema para entender de fato como tudo isso funcionava e qual é a efetiva participação ou não do Ronaldinho e do Assis nessa ampla rede aí de corrupção. E também já foram presos funcionários do Aeroporto Internacional do Paraguai, que fica localizado na cidade de Luc, aqui nos arredores de Assunção, sob acusação de que eles facilitaram a entrada do Ronaldinho e do seu irmão no país. Esses funcionários teriam recebido os passaportes dos brasileiros na hora do momento da entrada no país, carimbaram, ou seja, permitiram a entrada de ambos no Paraguai e não comunicaram às autoridades competentes de que aqueles documentos eram falsos. Por isso que nós sabemos, a responsabilidade é do funcionário de migrações que ele deixou entrar quando não tinha que ter entrado. Por causa disso, então, eles foram presos após o pedido do Ministério Público. Queria que você falasse também um pouco, Rafael, sobre essa prisão que está o Ronaldinho, né? Como é esse lugar que ele está? É uma prisão comum? Quem são os colegas, entre aspas, vamos dizer assim, de prisão do Ronaldinho? É uma prisão de segurança máxima, não é um presídio comum. Lá, além do Ronaldinho, estão políticos, estão policiais envolvidos em crimes de corrupção durante a sua atividade profissional. E numa outra ala, aí sim estão os presidiários mais perigosos, ali assassinos, gente ligada ao narcotráfico, mas estão numa outra ala e não na mesma ala que o Ronaldinho e seu irmão. Eu estive no presídio, conversei com funcionários, conversei com pessoas que foram visitar familiares. As informações são de que Ronaldinho e Assis estão numa cela, os dois. Essa cela tem televisão e um ventilador, porque faz muito calor aqui em Assunção nessa época do ano. Por volta do meio-dia, por exemplo, a temperatura estava em cerca de 40 graus. Eles têm ali na frente da cela um pátio, que é uma área de convivência com os demais presos, mas o Ronaldinho tem ficado mais recluso, tem evitado o contato com os demais presos. Os advogados, o Ronaldinho, tem levado comida para ele lá no presídio e também levaram repelente de mosquito, porque o presídio fica numa área muito arborizada, próximo ao Rio Paraguai, onde tem muitos insetos. Então, também foi levado para eles, inclusive, esses repelentes de insetos. Então, dizem que ele está, é uma cela bem equipada, que não falta nada para ele, mas, enfim, uma situação muito incômoda. E, para completar, o banheiro é comunitário. Não existe um banheiro dentro da cela, então o Ronaldinho e seu irmão têm que dividir um banheiro junto com os demais presos da ala onde os dois estão detidos. Agora, Rafael, você, claro, já conversou com a defesa do Ronaldinho. No melhor dos cenários, o que poderia acontecer com o Ronaldinho? Ele poderia deixar a prisão, ficar em prisão domiciliar, mas ele não poderia sair do Paraguai? É, ainda é muito incerto o futuro do Ronaldinho aqui no Paraguai. Como eu já disse, já sofreram a primeira derrota, quando o juiz negou essa transferência para a prisão domiciliar. Agora, vamos recorrer à segunda instância. O objetivo principal dos advogados é tentar convencer as autoridades de que o Ronaldinho e o seu irmão não sabiam que aqueles passaportes eram falsos, que eles não fazem parte de qualquer esquema, porque aí eles conseguiriam liberdade e poderiam voltar para o país. Não conseguindo isso, o segundo passo, então, é pedir a transferência para uma prisão domiciliar, mas os dois continuariam à disposição das autoridades para prestar esses crescimentos. Isso já foi tentado uma vez e já foi negado em primeira instância. Agora, eles vão tentar em segunda instância, mas não se sabe quando esses recursos vão ser julgados, sobretudo por causa dessa determinação de suspensão das atividades do judiciário paraguaio pelos próximos 15 dias por causa do coronavírus. Esse é Rafael Ramos, nosso enviado especial Assunção no Paraguai. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um bom trabalho para você. Abraço, até a próxima. Ronaldinho Gaúcho surgiu para o futebol aos 17 anos, quando ainda atuava pelo Grêmio. Para Ronaldinho, olha o toque, que lance de craque, capitão Ronaldinho, a trampa de marcamento e ganhou! Logo, a habilidade do garoto despertou o interesse dos europeus e também da seleção brasileira. Em 99, veio a primeira convocação para vestir a amarelinha e, logo na sua estreia contra a Venezuela, marcou um golaço. Olha só o lençol, que beleza! Gollaço desse menino que é ótimo! Em 2001, após uma briga com o Grêmio, Ronaldinho se transferiu para o Paris Saint-Germain da França. Após encantar em gramados franceses, Ronaldinho Gaúcho foi convocado para a Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Quem não se lembra do golaço de falta contra a Inglaterra, que levou o Brasil à semifinal do torneio. Junto com Rivaldo e Ronaldo, o jovem atleta conquistou o pentacampeonato para a seleção brasileira. Em 2003, saiu do PSG e foi fazer história no Barcelona da Espanha. E que história! Foram dois prêmios de melhor do mundo pela FIFA atuando no Barcelona nos anos de 2004 e 2005, além de uma Liga dos Campeões em 2006. Bom, para mim é a realização de um sonho, não ter recebido este prêmio, então sempre me imaginei desta forma, seguindo os passos dos mais grandes jogadores do mundo, então estou muito feliz pelo momento que estou passando e espero seguir desta forma por muito tempo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Em 2008, deixou o Barcelona e foi para o Milan, mas seu desempenho já não era mais o mesmo e as críticas sobre sua vida boêmia começaram a surgir. Foi quando, em 2011, Ronaldinho Gaúcho voltou ao futebol brasileiro para defender o Flamengo e foi campeão carioca e levou o time a Libertadores de 2012. Bom, obrigado pelo carinho e vamos com tudo, nação Robro Negra, estamos juntos, estou fechado com vocês e agora eu sou o Mengão. Nós somos do Clube Atlético Mineiro Ainda em 2012, se transferiu para o Atlético Mineiro e levou o Galo a conquistar sua primeira a Libertadores em 2013. Eu não quero falar muito, quero começar a jogar logo para poder dar o meu melhor e dar alegria ao torcedor do Atlético. No ano de 2014, foi se aventurar no futebol mexicano, atuando pelo Querétaro. Logo depois, voltou ao futebol carioca para atuar no Fluminense em 2015. É sempre emocionante, né, chegar em algum lugar e ser recebido com tanto carinho, emoção que não tem nem como explicar, não. Depois da passagem curta pelo Fluminense, Ronaldinho anunciou sua aposentadoria. E numa entrevista concedida à coluna Gente Boa do jornal O Globo, a CIS, que é irmão, empresário do Ronaldinho Gaúcho, anunciou a aposentadoria do craque. Mesmo com o fim da carreira, Ronaldinho era facilmente encontrado nas baladas da vida. E as confusões foram aumentando. Na virada de 2014 para 2015, Ronaldinho foi condenado pela Justiça brasileira por crime ambiental, pela construção de um pier em uma área de proteção ambiental no Rio Grande do Sul. A determinação é válida até que eles paguem multas, que somam 8 milhões e meio de reais pela construção ilegal de um trapiche em área de preservação ambiental em Porto Alegre. Em outubro de 2018, Ronaldinho e a CIS tiveram seus passaportes apreendidos. Eles fecharam um acordo com a Justiça para recuperar o documento em setembro de 2019. Ainda em 2019, o ex-jogador sustentava outras dívidas milionárias em impostos com o poder público, que somavam 10 milhões de reais. Está com 57 imóveis bloqueados, 4 deles penhorados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por causa de multa ambiental. Ronaldinho Gaúcho ainda tentou a carreira política. Em março de 2018, ele se filiou ao PRB, hoje Republicanos. A ideia era lançar uma candidatura como senador ou deputado federal pelo Distrito Federal. Mas a ideia naufragou. Minha família sempre buscou votar muito consciente, buscando sempre escolher a pessoa certa para que o país pudesse estar melhor. Em setembro de 2019, como parte de ações do governo de Jair Bolsonaro para a área de turismo, Ronaldinho foi nomeado embaixador pela Embratur. Espero continuar a ir em todo lugar do mundo, onde eu passe, falando bem do nosso país, convidando o mundo todo a vir para o nosso país. Então é motivo de muito orgulho. Afinal, como um jogador que já foi o melhor do mundo, acaba atrás das grades de uma prisão paraguaia? Converso sobre o assunto com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Olá, gente. Olá. Vamos falar muito desse Ronaldinho ainda. Primeiro de tudo, queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória de melhor do mundo a preso no Paraguai por falsificação de documento. Difícil, né? A gente acreditar. Todo mundo foi pego de surpresa com essa informação, né, Morelli? É difícil ver como um jogador que foi tão grande, tão genial, tão impressionante, caísse numa situação dessa, numa armadilha ou participasse de uma coisa que cheira a atos ilícitos no Paraguai, né? Um país vizinho nosso. Ronaldinho foi campeão do mundo em 2002, Ronaldinho foi eleito duas vezes o melhor do mundo da FIFA, Ronaldinho fez miséria com a camisa do Barcelona, foi aplaudido de pé dentro do Santiago Bernabeu pela torcida do Real Madrid num clássico, né? É o clássico, né? É o jogo mais importante talvez do mundo. A torcida do Real Madrid aplaudiu o Ronaldinho do Barcelona. Isso parece ser inimaginável, mas já aconteceu com ele. O Ronaldinho usa muito bem as suas redes sociais pra mostrar tudo que ele fazia em campo. Então, vira e mexe, chega pra você vídeos do Ronaldinho jogando, do Ronaldinho fazendo gols, do Ronaldinho dando aqueles dribles geniais. Não é à toa que ele ganhou o apelido de bruxo. Essa é a parte bacana, essa é a parte que a gente gostaria de lembrar, essa é a parte que marcou a trajetória deste jogador que começou lá no Paraguai, né? Na seleção brasileira, Copa América de 1999, quando o Luxemburgo o chamou do banco pra estrear contra a Venezuela. O Brasil ganhou de 7 a 0, ele fez um gol bonito e ali ele dava o seu cartão de visita pro mundo. A partir dali foi só sucesso dentro de campo, só foi coisa boa, basicamente, né? Dentro do futebol. E aí o Ronaldinho hoje se vê envolvido com falsidade ideológica, com documentos falsos que tem a sua assinatura, a sua foto, os seus documentos, num passaporte e cédulas de identidade do Paraguai. E a pergunta que todo mundo faz, a gente tá há uma semana cuidando desse caso, é por qual motivo o Ronaldinho e o seu irmão Assis, que cuida das suas coisas, estariam no Paraguai com documentos falsos, se passando por cidadãos paraguaios? Isso. Ninguém tem essa resposta. Não é. A investigação tenta dar essa resposta, porque essa é a grande pergunta, e caminha essa investigação pelas nossas apurações pra lavagem de dinheiro. Pra lavagem de dinheiro, talvez dele, todo o patrimônio que o Ronaldinho fez, talvez das pessoas envolvidas com ele, que o levou para o Paraguai, empresária, empresário, tem um empresário brasileiro, uma empresária paraguaia. E toda aquela encenação, toda aquela divulgação de que o Ronaldinho vai pro Paraguai pra participar de um evento beneficente, pras crianças, o Ronaldinho vai lançar um livro, um suposto livro, porque a gente não tem notícia desse livro. É verdade. O Natural seria lançar no Brasil, no seu país. O Natural seria lançar em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde ele viveu o tempo todo, até em Madrid, em Barcelona, onde ele tem o passaporte de fato espanhol, e não no Paraguai. Por que alguém lançaria um livro no Paraguai? É um país que não é atrativo pra gente. O que o Paraguai tem que a gente vai querer ir pra lá? Essa é a pergunta. O Paraguai, por muitos anos, décadas talvez, viveu sob a ideia de que lá tudo se pode. Tudo é permitido. Tudo é permitido. O Paraguai é um país de coisas falsas, de gente falsa. De contrabando. De contrabando. E não é assim. Não é assim. Não é assim. E a Justiça Paraguai vem nos provando que não é assim. É claro que quem estava envolvido com tudo isso está sendo investigado e alguns já foram presos. Hoje, quatro pessoas foram presas que permitiram, que facilitaram a entrada do Ronaldinho no aeroporto com documentos falsos. Fizeram vistas grossas. Nem sempre foi assim. Então, o Paraguai está mudando. Isso é legal. Isso é legal. Isso é bom. E o Ronaldinho, no meu modo de ver, hoje, o Ronaldinho entrou na maior fria da sua carreira. Porque ele pode servir de bode expiatório para um país mudar essa ideia equivocada de que lá tudo pode, de que lá é só pagar que você consegue, que foi o que parece que ele fez. Vamos pagar, vai dar tudo certo, vamos fazer as nossas coisas, pegar um passaporte falso, identidade falsa, vamos lucrar-se, ninguém faz isso para não lucrar, né? Claro. E depois vamos voltar para o Brasil e continuar a nossa vida. Opa! Aí aparecem promotores mais sérios, justiça em cima, Ministério Público querendo mudar essa imagem do país e pega o Ronaldinho e prende o Ronaldinho. Agora, Morelli, até para a gente encerrar, a pergunta que eu queria te fazer é em relação a esses erros, vamos dizer assim, a essas coisas que acontecem com o Ronaldinho desde que ele deixou de ser jogador de futebol. Ano passado, ele teve o passaporte brasileiro caçado, porque ele construiu uma casa em um lugar de área de proteção ambiental, só pôde recuperar o passaporte depois que pagou uma multa referente a esse crime ambiental. Aí vai para o Paraguai, pega documento falso, se envolve com gente, porque a empresária Dália Lopes está sendo investigada pela Justiça Paraguai. Ela é foragida atualmente. É foragida atualmente. E a gente trata o Ronaldinho como, ah, o Ronaldinho é um coitado dessa história, o ruim é o irmão dele, é não sei quem. É um problema de staff ou o Ronaldinho tem a sua parcela de culpa, Morelli? É um problema de formação, no meu modo de ver. O jogador de futebol é assim mesmo, ele é muito bajulado, desde que ele consegue, dos 15 anos, fazer o seu primeiro contrato de futebol e ganhar os seus 50, 100, 200, 300, 400, 600, 1 milhão de reais por mês, ele começa a ser bajulado. Então ele não carrega nem a sua mala. Eu duvido que o Ronaldinho, naquela obra da casa dele, que fez com que ele perdesse o passaporte, que ele soubesse que existissem leis que impediam ele de cortar árvore, de jogar detrito no mar, no rio, eu duvido que ele soubesse disso. Isso é uma coisa. Agora, a gente tem que parar de passar a mão na cabeça de jogador de futebol. Nós vimos isso no episódio esportivo, felizmente, do Neymar na Copa do Mundo. Neymar com o cabeleireiro, Neymar com o manicure, Neymar com... Tudo podia o Neymar, né? Os parças. Os parças e o técnico da seleção, o Tite, fez vistas grossas e todo mundo tratava o Neymar como se ele fosse o único jogador do mundo capaz de fazer com que o Brasil ganhasse a Copa. Não foi, o Brasil não ganhou e a imagem do treinador ficou arranhada por isso, porque não impediu que essas coisas acontecessem, né? Essas facilidades. E o Ronaldinho foi sempre bem tratado. Agora, o Ronaldinho tem 40 anos, o Ronaldinho viajou o mundo inteiro, o Ronaldinho sabe que tem que apresentar um passaporte, o Ronaldinho sabe que passaporte não é presente, nem aqui nem na China. É um cara de 40 anos, né, Morelli? Não é um menino, não é um garoto de 15, 16 anos sem experiência, é o Ronaldinho campeão do mundo, é o Ronaldinho melhor do mundo, é o Ronaldinho de vários países, França, Espanha, Brasil, foi campeão na Coreia e no Japão, então conhece o mundo inteiro, jogou a Liga dos Campeões, visitou o mundo inteiro, ele sabe, ele tinha que saber que passaporte não é presente, né? Documento não é presente, né? Documento não é presente, né? Como é que um cara da idade dele, com a vivência dele, não sabe disso? Então, assim, tem que parar, era o Assis, acho até que o Assis toma frente, o irmão dele, de muitas coisas, e muitas coisas talvez o Ronaldinho não saiba. Agora, é inadmissível com um cidadão de 40 anos, não tenha vida própria, pensamento próprio e concepções de valores próprios. Peraí, meu irmão, eu te amo, te adoro, você cuida de mim desde que papai foi embora, papai morreu, mamãe morreu, mas assim, passaporte falso não é legal. Mas não isento o Ronaldinho de ter adquirido, pago, recebido, olhado a foto, passaporte falso, cidadão paraguaio, a minha foto tá ali, sorridente, cabeludo, né? E eu achar que isso é normal, não pode ser, não pode ser. Bom, este Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, falamos um pouco sobre esse caso ainda misterioso de Ronaldinho Gaúcho. Morelli, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Estadão Notícias. Estadão Notícias. Estadão Notícias. Legenda Adriana Zanotto